A galera que assiste meu canal, primeiramente eu vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal para dar uma ajudada, dar um like se gostou, se não gostou pode ficar à vontade aí nos comentários Então aqui eu vou ensinar para vocês como baixar GTA, saando em um celular Android Primeiramente vocês vão baixar 3 arquivos Eu vou deixar aqui, primeiro APK ao bebê e esse aqui que vocês vão baixar aqui no seu Android, seu celular Primeiro vamos baixar aqui, esse aqui é o gerenciador de arquivos gente Vamos aqui, eu vou copiar aqui, é só ensinar vocês como baixar, é pelo Mega, é rápido Aqui já, vocês podem, quando você apertar vai aparecer, não vai aparecer isso aqui não, vai aparecer isso aqui gente Pronto, a gente aqui é pequena sábio, a primeira vai aparecer aqui, esperar 5 segundos para fechar propaganda Clica em fechar, vai direcionar para o Mega aqui, você vai esperar carregar A pasta APK é rápida, coisa rápida Clica em baixar aqui, rapidinho vai baixar Vou pausar aqui, vou parar aqui porque no meu já tem ó, já baixei, deixa aqui Aqui depois você baixa a pasta OBB, que a pasta OBB demora muito, demora demais Demora, demora, você pode botar a demora nisso, você vai esperar umas 3 horas para baixar E aqui você vai baixar no seu celular, por enquanto você pode baixar esse aqui no seu celular Vai ser o terceiro, terceiro Depois de OBB eu vou deixar esse aqui, terceiro link para vocês baixarem Aí por enquanto você baixa isso aqui, baixa a pasta APK, por enquanto quem vai baixar OBB que vai demorar demais Aí, depois de você ter baixado, você vem... Eu vou ensinar aqui, tem várias videoaulas ensinando pelo celular Eu vou ensinar pelo computador, que é mais fácil Vocês vão vir aqui, e bota para extrair, para dar as OBB... Pronto, eu aperto aqui Aí vai começar a extrair, no meu vai extrair, porque eu já tenho Depois que extrair, gente, vocês vão abrir ele Vai estar essa pasta aqui, com dois arquivos dentro Vocês vão agora conectar seu celular no cabo USB Vão aqui, vem aqui no seu celular O meu... A pasta APK eu vou transferir para o cartão SD Porque a memória está muito cheia, ó Deu para ver, né? Vou transferir para cá Não, eu fiz errado, porque é com SDK, porra Aqui, no meio de transferir É só você se arrastar para cá Tá vendo? Eu não vou fazer isso, porque já está Depois de ter feito isso, vocês vão agora no seu celular Vamos lá Vamos lá agora Aqui no janetador de arquivos que eu vou deixar para vocês Vocês... Vocês vão abrir ele E vão instalar a pasta APK Tá no cartão, vocês vêm aqui Então aqui vai ter a GTA San Andreas Deixa eu deixar isso aqui Tá vendo? Vocês vão clicar em cima dele No meu jogo já está instalado Não sei se eu vou conseguir Está instalado no APK, mas é fácil Só apertar em instalar Está instalado Deu com erro no meu jogo aqui Mas deixa tudo explicar para vocês Aí eu não consegui instalar Mas vocês vão apertar em instalar e concluir Na hora de terminar vai ter concluir e abrir Você aperta concluir Não aperta em abrir ainda Entendeu? Não aperta em abrir e em concluir Agora vocês vão vir aqui Essa pasta daqui de dentro Vocês vão vir aqui ainda não Aqui Vão procurar a pasta Android Aqui E a pasta OBB Se não tiver você pode criar aqui uma pasta E descrever o nome é OBB O bebê já está Aqui também é um processo que demora Demora bastante também Vocês vão copiar para cá Não é necessário fazer isso Porque no meu já está E daí em diante É só Só você jogar agora Já fui Está instalado APK Deixa eu mostrar qual eu sei daqui Eu já disse que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Vai aparecer aqui GTA Não vou... Eu vou tentar abrir aqui gente Mas a certeza é que eu não consegui Porque está muito lento o celular Que eu estou gravando Mas eu vou tentar aqui para vocês Aí está vendo? Vai aparecer isso O jogo pega Você aperta em offline Aparecer ali Pois já apertei Já não esperei Aqui Já apareceu isso aqui Que já estava jogando Eu avocei Vocês vão... Se o celular não tiver um nível muito bom assim Muito longe Vocês vão vir aqui Vão vir também Vou deixar tudo zero E tudo isso aqui Estão mostrando aqui Não é isso aqui Zero 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 E zero Pronto Depois de deixar tudo do zero Você aperta aqui E pode começar a jogar lá Vou pegar Volto aqui ainda Oh Não 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 Estão vendo que agora e vai carregar aqui o jogo é muito grande 2gb é bom é gente aqui já deu para ver né só carregar aqui eu quero mostrar a vocês que pega o vídeo vai ficar muito longo não estou gravando para ficar muito bem aqui e não pausa que por enquanto carrega essa parte aqui gente demora e aí gente nem demorou muito pegou só mas ela tá tá pouco lento aqui dá para ver que pega mas tá lento assim eu tô gravando gente ele pega normal ficar tranquilo aqui gente muito obrigado pela sua visualização até a próxima